Então, continuando, o primeiro composto que nós iremos conversar é sobre o mercúrio. Ele se apresenta em três formas. A gente tem o sal de mercúrio, o sulfato de mercúrio, que ele foi muito utilizado e ainda é utilizado como componente em alguns tipos de pinturas. Temos o mercúrio metálico, que é o HG0, que está presente em alguns tipos de instrumentos e aparelhos, como, por exemplo, o termômetro, o barômetro, em alguns tipos de lâmpadas fluorescentes, também nas baterias. E esse mercúrio metálico é muito utilizado também, aonde? Ele é utilizado na extração de ouro. Agora vai, não é? Tem que ir. Em que parte eu parei na explicação? HG0 de mercúrio. O mercúrio metálico pode estar presente em alguns aparelhos e instrumentos, como no caso do termômetro, do barômetro, nas lâmpadas fluorescentes, em alguns tipos de baterias recarregáveis. E também ele é utilizado para auxiliar na extração do ouro proveniente dos garimpos. Assim, olhando para a figura aqui, eu mostro para vocês o que ocorre no ciclo do mercúrio, em áreas de garimpo, aqui na região norte, principalmente, onde é mais visto, onde nós temos o quê? Esse instrumento chamado aqui de draga. Essa draga é aonde está posta esse equipamento próximo de barrancos, aonde é extraído as pepitas de ouro, que estão ligadas ao barro. E no momento em que colocam as pedras de barro, aonde está ligado esse ouro, o que acontece? O garimpeiro coloca uma solução, que é a partir de mercúrio metálico. E olha o que acontece. Primeiramente, esse mercúrio metálico pode ser altamente volatilizado, ele evapora e vai para o meio ambiente, sobe. E por uma reação química em contato, principalmente com radiação ultravioleta e com a umidade presente, que nós sabemos que essa umidade é composta também por moléculas de água, esse mercúrio metálico é convertido para quê? Para sal de mercúrio. E esse sal de mercúrio, olha o que acontece. Ele volta para a terra, através das chuvas. E ele acaba contaminando não somente o solo, como contamina também o quê? Os rios aqui. E ele contaminando no rio, olha o que acontece. Esse sal de mercúrio, por ação de bactérias e outros tipos de micro-organismos que estão presentes nesse rio, nessa água, ele sofre uma segunda reação, que é chamada de reação de metilação. E essa metilação gera o terceiro composto, que é o metilmercúrio, que ele acaba sendo ingerido pelos peixes que estão presentes nesse ecossistema marinho aqui. E por uma questão de cadeia alimentar, olha o que acontece. O peixe pequeno acaba sendo o quê? Vai ser ingerido pelo peixe grande e esse peixe grande vai ser ingerido por um peixe maior do que ele. E quem é o último na escala alimentar é o ser humano. Então, peixes provenientes de rios que fiquem próximos a locais de extração de mercúrio, já foi observado que há um alto teor de contaminação, principalmente no mercúrio e principalmente no seu composto metilado, que é o metilmercúrio aqui. E com isso o indivíduo acaba se intoxicando pela presença do mercúrio. E olha o que acontece aqui. Olha os sintomas provenientes da intoxicação do mercúrio. Nós temos desde dores intensas, vômitos, temos também ardência no trato digestivo, estomatites, que são provenientes deste... Tem tração de mercúrio lá, Maria? Mas, porque aquelas fábricas todas lá na frente do rio, lá... Ah, de garimpo... Ah, isso é lá, tem verdade, né? Tem verdade, né? Maria, tu vai fazer os peixes de lá, Maria, por favor. Aonde foi que eu fiquei com você? A tribo da Maria que tá contaminada. Aonde? Nos peixes. Maria, qual é a tua cidade? Qual é o teu município? Nos peixes. Foi nos sintomas, na verdade. Nos peixes. Baixo Tocantins, professor. Ah, mas lá nessa parte do Baixo Tocantins tem... Ficou na intoxicação... Ficou na parte do qual, da intoxicação? Fui. Que parte ficou? Da intoxicação do mercúrio. Então, os sintomas vão desde uma dor intensa até vômitos, coloração acinzentada da boca... Estão me escutando bem, vocês? Não tá aparecendo a slide, professor. Sim, só... Tá todo mundo me escutando agora melhor e vendo o slide? Ok, professor. Sim. Sim, professor. Agora sim. Tá, vamos lá. Então, nós temos na questão aqui, nós temos nos sintomas, dor intensa, vômitos, coloração, até diarreias e estomatites provocadas pela intoxicação do mercúrio. Sendo que o tratamento para essa intoxicação do mercúrio, muitas das vezes é difícil para diagnóstico. Isto porque o indivíduo tem que passar, tá? Ou seja, o indivíduo intoxicado ou com suspeita de intoxicação pelo mercúrio, ele tem que passar por várias baterias de exames, não somente clínicos, como também laboratoriais. Por isso que, na questão do mercúrio, nós evitamos muito consumir alimentos, principalmente frutos do mar, presentes ou que estejam provenientes de áreas de risco, ou seja, áreas onde a gente observe garimpos, como também, tá, até o uso dentário, principalmente do amálgama, tá, que alguns procedimentos, alguns odontólogos ainda utilizam, tá, já é muito discutido e já se evita muito por esse tipo de procedimento por causa da exposição ao mercúrio aqui. O segundo composto, tá, que nós vamos conversar, é sobre o arsênio. O arsênio, ele é absorvido, tá, ok, no ser humano, principalmente, ou pela forma de gravação. Oi, fala, Mari, diga. Peraí, o segundo composto, o segundo composto não é, peraí, deixa eu, no aspecto que eu anotei. Não, porque isso é parte de metais pesados. É, a gente tá falando isso. Ainda continua em metais, só que a gente falou do mercúrio e a gente vai falar agora do arsênio, né? O arsênio, exatamente. Tá legal, me situei já, obrigada. Então, o segundo composto é o arsênio. O arsênio, ele é principalmente absorvido de duas maneiras, ou por inalação, ou por ingestão, tá, sendo que, aqui, os compostos orgânicos do arsênio, eles são menos tóxicos, tá, do que o composto inorgânico dele. Dessa forma, o arsênio inorgânico, que é esse arsênio, arsênio mais 3, tá, ele é altamente tóxico, por quê? Porque ele consegue interagir, principalmente, com grupamentos sulfidrilas, tá, presente em moléculas orgânicas, presentes que estão e que fazem constituição de algumas biomoléculas nossas, como, por exemplo, de alguns tipos de proteínas e alguns tipos de enzimas. E, com isso, eles conseguem afetar essas biomoléculas, causando danos a vários sistemas celulares nossos. Então, ele é mais perigoso. Ele é mais perigoso. Ou inorgânico, tá. Inorgânico. O inorgânico, tá. Por quê, professor? Por que ele é mais perigoso? Ele é mais perigoso porque ele consegue interagir com grupamentos sulfidrilas, tá, grupamentos à base de enxofre, que fazem parte e que estão na constituição de alguns componentes celulares, como, por exemplo, alguns tipos de proteína, alguns tipos de enzimas, tá, que são de uso e que são de papel importante na maquinaria celular nossa. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá, basta somente 140 miligramas de arsênio inorgânico, tá, para causar a morte de um indivíduo. E ele era muito utilizado na Antiguidade, tá, para tentativas de homicídio. Isto porque o arsênio, ele consegue produzir, durante a sua interação com essas moléculas que eu acabei de falar para vocês, essa molécula daqui, a metalotineína, tá, e essa metalotineína, ela consegue interagir com diversos tipos de proteínas e enzimas, tá, como também ocorre essa formação dessa metalotineína, no caso da intoxicação pelo mercúrio. E ela acaba prejudicando outras funções biológicas nossas. Ficou claro isso aí para vocês? Alguma dúvida? Bem, pessoal. Não, professor. Não entendi, professor. Ah, sim, voltando. Nós temos, para vocês terem um exemplo para vocês, basta somente 140 miligramas da forma de arsênio inorgânico, trivalente, tá, para causar a morte de um indivíduo adulto. Isto causado, principalmente aqui, por o quê? Por um bloqueio e um dano na respiração celular. E esse efeito, essa causa daqui, ela é provocada principalmente, por quê? Porque o arsênio, ele consegue induzir, tá, e produzir essa molécula daqui, essa metalotineína, metalotioneína, tá, que é uma molécula, que é uma proteína, tá, que se liga ao arsênio, como também se liga a outros tipos de metais, como, por exemplo, o mercúrio, o cádimo, tá, que acabam interagindo e acaba sendo produzida por essa ligação e acaba causando efeitos sobre a respiração celular do indivíduo. Ficou claro agora para vocês? Sim, professor. E aí, todo mundo entendeu essa parte da explicação? Sim, professor. Então. Dentro da parte dos metais, ficou alguma dúvida para vocês? Tanto a parte da definição dos conceitos, quanto também da parte do mercúrio e da parte do arsênio? Ficou alguma dúvida para vocês? Eu também acho que está tranquilo, mas se você quiser perguntar alguma coisa aí, para saber se a gente entendeu. Não, eu vou mandar o questionário para vocês, os exercícios. Aí, a gente vai fazer as revisões com vocês, para vocês saberem, para a gente tirar nossas dúvidas. O terceiro composto que nós iremos conversar é sobre a parte dos praguicidas. Segundo a Organização Mundial para Alimentos, Os praguicidas, eles são conceituados, eles são definidos como qualquer tipo de produto químico ou substâncias, que são destinadas principalmente para a prevenção, destruição ou controle aqui de qualquer tipo de praga, incluindo os vetores de doenças, doenças tanto para seres humanos quanto para animais. Essa é a definição, segundo a Organização Mundial para Alimento. E a classificação dos praguicidas, de acordo com o tipo de praga que vai ser utilizado e que ele vai ter a sua ação, nós classificamos eles em três tipos. Nós classificamos em inseticidas, que podem ser os organoclorados, organos fosforados, os carbamatos, os piretroides. Nós temos os herbicidas, que podem ser a ureia, a tiazina, o clorocetanidas. E nós temos o terceiro, que é os fungicidas, que é o triazol, o ditilcarbamato, que são os compostos que fazem parte desse grupo dos fungicidas. Em relação a DL50, nós classificamos, ou seja, o risco DL50 ao grau de toxicidade, nós classificamos os praguicidas em quatro classes. Olhando aqui para mim, nessa tabela aqui, nós classificamos na classe 1, que são extremamente tóxicos, aonde a maioria desses praguicidas, eles vêm com rótulo vermelho. Na classe 2, que são altamente tóxicos, que são rotulados de cor amarela. Na classe 3, que são medianamente tóxicos, que são rotulados na cor azul. E na classe 4, que são pouco tóxicos, ou seja, eles são rotulados de cor verde aqui. Agora, meninada, olhando para esse desenho aqui, na classificação segundo os efeitos. Essa classificação dos praguicidas segundo os efeitos à saúde humana, ela é feita de acordo com a DL50, com a dose letal. Preste atenção. Por quê? Porque eu tenho, e já é estimado, que para um praguicida que é extremamente tóxico, uma DL50, ou seja, uma dose letal abaixo de 5 miligramas por quilo, ela se torna extremamente tóxica e pode causar sérios problemas à saúde do indivíduo exposto a esse tipo, ao manuseio a esse tipo de praguicida. Já para aqueles que são da classe 2, que são altamente tóxicos, nós verificamos que a DL50, a dose letal, fica entre 5 a 50 miligramas por quilo. Já para a classe 3, que são aqueles mediamente tóxicos, olha em quanto fica a DL50, entre 50 a 500 miligramas por quilo. E aqueles que são pouco tóxicos, que é a classe 4, a DL50 fica entre 500 a 5 miligramas por quilo. Ficou alguma dúvida aqui para vocês, em relação a esse quadro, esse grau de toxicidade, e aos efeitos de toxicidade aqui? em pessoal, em Maria, Adriana, Davi, Mari. Sim, professor. Ficou alguma dúvida? Oi, Ana Paula, tudo bom? Não, tudo certo. Está tudo ok, professor. Pode continuar. Vamos lá. Com isso, de acordo com o alvo, e principalmente ao grupo químico, nós classificamos esses praguecidas, principalmente os inseticidas, que são classificados de acordo com a ação ao combate de tipos de larvas, insetos e formigas, em quatro grupos. O dos organos fosforados, dos carbamatos, organoclorados e dos pretóides. Sendo que cada grupo deles é constituído por determinados tipos de moléculas, como, por exemplo, os organofosforados, que são compostos orgânicos, que são derivados principalmente do ácido fosfórico, tiofosfórico, dos carbamatos, que são derivados do ácido carbônico, dos organoclorados, que são compostos à base de carbonocomatomos, de cloro, ou seja, são derivados de clorocomatomos, como nós chamamos, e dos pretóides, que são compostos sintéticos, que apresentam aqui uma estrutura química, que é similar à piretrina, ou seja, é um composto natural, sintético natural. Por quê? Porque ele provém dessas flores de crisântimo, para a sua síntese, para a sua produção. Depois disso, nós temos os fungicidas, que agem principalmente no combate aos fungos, os herbicidas, que combate principalmente a ervas daninas, e temos outros compostos, outros tipos de praguicida, como no caso dos raticidas, acaricidas, nematicidas, fumigantes, molusquecidas, que também fazem parte do quadro aqui, dos praguicidas. E, na questão da exposição, as principais classes expostas à ação e uso desses praguicidas são trabalhadores que atuam no setor agropecuário, trabalhadores de saúde pública, principalmente aqueles agentes de endemias que batem na nossa casa, sempre no início do ano, para colocar aquele pozinho, para matar a larva do mosquito da dengue, trabalhadores de empresas de desensitizadoras, trabalhadores da indústria e da formulação de síntese, trabalhadores do comércio, principalmente do comércio agropecuário, que trabalham no transporte desse tipo de material em acidentes ocupacionais, e na própria questão dos resíduos, nos alimentos provenientes da emanação ou da aplicação desse tipo de material, desse tipo de praguicida, que pode causar efeito a esses alimentos. Com isso, nós começaremos a conversar com vocês sobre os principais tipos de inseticidas, sendo que o principal tipo de inseticida aqui são os que são chamados de inibidores da colinesterase. E esses inibidores da colinesterase, eles podem ser de diversos tipos e usos. Eu posso ter inseticidas, posso ter acaricidas, posso ter fungicidas, que podem atuar sobre a colinesterase. Lembrando para vocês que a colinesterase é uma molécula que está presente principalmente no nosso sistema nervoso central, onde esses inibidores conseguem se ligar facilmente a ela. E, em relação à toxocinética desses inibidores da colinesterase, nós observamos primeiramente o quê? Que, em relação à toxocinética dela, que o processo de absorção, eles são facilmente absorvidos pela pele, ou seja, pela derme, pelo trato respiratório, pelo trato gastrointestinal. Eles conseguem ser distribuídos facilmente pelo corpo. Isso principalmente para os órgãos de maior perfusão sanguínea e também para os órgãos de maior metabolização. Eles sofrem dois tipos aqui de metabolização, ou seja, de biotransformação, sendo uma chamada considerada de primeira passagem, onde eles podem sofrer oxidação, redução e hidrólise, e uma segunda reação chamada de conjugação, onde, nessa segunda passagem, eles geram reativos, ou seja, geram metabólitos menos tóxicos do que aqueles vistos na reação de primeira passagem. E são eliminados principalmente aqui, através da urina e das fezes. Ou seja, de 80% a 90% desse tipo de inseticidas conseguem ser eliminados através dessas matrizes biológicas que eu citei para vocês, num período, numa janela de até 48 horas. E olha como é interessante o mecanismo de ação desses inseticidas, que são os inibidores da colina esterase. Eles atuam diretamente sobre a ação dessa cetilcolina. Aqui é um desenho esquemático para vocês dessa cetilcolina, onde ela é contrária na fenda pré-sináptica. Uma vez ela se ligando a essa cetilcolina aqui, ela faz, olha o que aqui. Ela bloqueia aqui a ligação dessa enzima, havendo uma maior passagem de certas células, certos componentes através dessa fenda, fazendo com que haja alterações no tecido nervoso, alterações na junção neuromuscular e até na produção de glóbulos vermelhos aqui. Ficou entendido isso daqui para vocês? Ou querem que eu explique de novo para vocês? Pode, por favor, explicar a toxicodinâmica de novo? Perfeito, vamos lá. Na questão dos inibidores de colina esterase, olha o mecanismo aqui como é bonito. Aqui é um desenho de uma fenda pré-sináptica, de um axônio nosso, onde a gente tem várias entradas, vocês estão vendo daqui, de várias moléculas e de alguns elementos essenciais. E nós temos a presença dessa cetilcolina, que é essa enzima daqui, aonde esse inibidor de colina esterase se liga a ela. E é ela que faz com que essa passagem, principalmente de certos compostos, como por exemplo o soja, colina, entrem na fenda sináptica das nossas células nervosas. Uma vez esses inibidores atuando pela cetilcolina e inibindo essa ação dela seletiva, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece aqui. ele faz com que haja o que? Uma maior penetração dessas substâncias ao longo da fenda pré-sináptica, fazendo o que? Fazendo com que haja um maior efeito, principalmente, a nível de sistema nervoso nosso, central. Causando bloqueio, causando muitas das vezes aqui, o que? um bloqueio na junção neuromuscular e atuando também numa deficiência na produção de glóbulos vermelhos nossos. Ficou entendido agora para vocês? Ok, professor. E em relação ao quadro clínico, olha o que a gente observa, que numa exposição oral ou respiratória, o quadro clínico se instala em até 3 horas. Diferentemente da exposição cutânea, o quadro clínico se instala em até 12 horas, sabendo que esses inibidores de colinisterase, eles são o que? Altamente lipofílicos, ou seja, eles conseguem se aderir facilmente no tecido adiposo e permanecer por um tempo maior no nosso organismo. Além disso, em casos de intoxicação do tipo aguda aqui, nós observamos que os efeitos, principalmente, são efeitos que ocorrem sobre os receptores colinérgicos. E eles acometem também outros tipos de receptores, como, por exemplo, os nicotínicos e os muscarínicos. Olha onde também eles podem atuar. Eles podem atuar sobre o sistema nervoso autônomo, atuando e acometendo tanto a parte simpática quanto parasimpática na junção neuromuscular. O principal efeito aqui é sobre o sistema nervoso central, aonde, olha o que pode acontecer no indivíduo exposto a esse tipo de inibidores. Pode acontecer desde depressão respiratória, letargia, convulsões e até quadros de coma aqui vistos. E nós temos na síndrome colinérgica, que é a mais fatal, nós podemos ter até o que nós chamamos de uma síndrome colinérgica simpato-colítica, que pode levar até a brade cardíaca aqui do indivíduo. Aqui, só para mostrar para vocês o quadro químico, essa acetilcolina e essa enzima, olha o que ela faz de grande importância para o sistema nervoso central e também para o nosso sistema nervoso autônomo, tanto para a parte parasimpática, quanto também para a parte somática, que a gente observa que vai desde uma brade cardíaca, até uma diaforese, até taquicardia, até fraqueza, paralisia, de alguns órgãos nossos e até alguns músculos também podem ser observados devido a essa interação. Em relação, continuando essa parte do quadro químico, nós também temos alguns tipos de fatalidades que são provenientes principalmente do quadro respiratório agudo causado por esses inibidores da colinisterase, como depressão do sistema nervoso central, broncorreia, broncoconstrição, e quase a maioria dos pacientes que conseguem sobreviver a esse tipo de intoxicação, eles sempre apresentam um déficit de memória, uma perda parcial de memória, como também apresentam o que nós chamamos de quadro parcial de Parkinsonismo, devido à intoxicação por esses inibidores. E quais são as principais medidas iniciais aqui? Manter as funções cardiovasculares ativas, fazer lavagem gástrica, uso de carvão ativado, e também nós contraindicamos aqui fazer o vômito. Por quê? Porque muitas das vezes o indivíduo pode até aspirar o vômito e acabar provocando lesões sérias no pulmão. E em casos mais severos, nós fazemos atropinização, como no caso da tropina. Por quê? Porque a tropina consegue competir com a cetilcolina, principalmente nos receptores muscarínicos aqui, está facilitando a sua ligação e facilitando com que os inibidores se desliguem dela. E em alguns casos, nós usamos até também associado alguns tipos de benzodiazepínicos. Por quê? Porque a ação do benzodiazepínico aqui atua principalmente na disfunção neurocognitiva causada pela ação dos inibidores e fazem com que essas ações, essa disfunção, ela seja corrigida novamente. o outro tipo que nós temos são as peritrinas e os piretroides, que também são utilizados como inseticidas, que em relação à sua topo cinética, eles conseguem ser absorvidos principalmente pela via oral, que é a forma mais rápida, ou pela via dérmica, que é a forma mais lenta. Eles apresentam uma alta lipossolubilidade e conseguem passar facilmente pela barreira hematocefálica atuando sobre o sistema nervoso central. Eles são biotransformados pelo fígado, ou seja, eles são biotransformados de forma rápida, como também são o quê? Excretados de forma rápida. O principal problema aqui no que estão dos peritrinas, dos piretroides, é o quê? Em relação ao mecanismo de ação deles. Isto porque eles atuam principalmente como antagonistas nas moléculas do GABA, fazendo com que haja uma inibição desse antagonismo e fazendo com que haja uma maior o quê? Maior abertura dos canais de sódio, ou seja, vai haver uma maior entrada de sódio aqui, alterando principalmente os neurônios motores do indivíduo. O outro tipo aqui para vocês é dos inseticidas organoclorados. Esses inseticidas organoclorados já tem mais de 20 anos que eles já estão em desuso no país. Isto porque foi constatado já que eles eram inseticidas que apresentavam uma alta toxicidade. Além disso, eles conseguiam, eles tinham dificuldade, ou seja, eles demoravam a se degradar naturalmente no meio ambiente e tinham um grave problema de ser o quê? De se bioacumular no nosso organismo como também no meio ambiente. O principal representante dessa classe dos inseticidas organoclorados era o qual? O DDT, que é o diclorodifenil tricloroetano, que ele foi muito utilizado principalmente na época da SUCAM, que hoje é a Fundação Nacional da Saúde, principalmente nas campanhas para eliminação de vetores como principalmente da malária e da dengue, que foi muito utilizado em algumas regiões do país. E em relação à cinética deles, esses inseticidas organoclorados, eles conseguem ser facilmente absorvidos, não somente pela pele, como também pelo trato gastrinal, mas em maior concentração, em maior TO pelo trato respiratório. e como eu falei para vocês, como eles são facilmente para ser bioacumulados, ou seja, eles têm uma tendência a se bioacumular no organismo, é porque eles apresentam uma alta lipossolubilidade, fazendo com que ele consiga se depositar principalmente aqui, no tecido adiposo. E outra questão, a própria eliminação, ele é eliminado pela via biliar, ou seja, ele sofre recirculação interepática, gerando compostos mais tóxicos no nosso organismo. Aqui. E o mesmo mecanismo que é visto nos piretrinos e piretróides, é também visto aqui nos órgãos clorados, que eles atuam pelo antagonismo do GABA, facilitando a abertura dos canais de sódio e atuando principalmente nos neurônios motores aqui do sistema nervoso. Está faltando de novo um minuto. Assim que cair, eu volto e mando de novo o link para vocês. Em relação aos inseticidas organoclorados, o principal quadro clínico para eles é o que eles induzem uma hipersessibilidade no sistema nervoso central, causam confusões, cefaleia, tremores, vertigens, vômitos e até diarreia. O principal problema do tratamento é que hoje não tem, ainda não se descobriu um antídoto ou um tratamento para intoxicação a esse tipo de inseticida. O que nós tentamos fazer é manter uma estabilidade das funções vitais do indivíduo.